Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank reduz o valor mínimo necessário para transferir pontos átomos para programas de companhias aéreas. Pois é, já tínhamos um vídeo informando aqui que houve uma redução para uns e alteração para outros e agora o C6 Bank dá uma nota referente ao assunto. Vamos à nota, então, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. C6 Bank reduz o valor mínimo necessário para transferir pontos átomos para o programa de companhias aéreas. Pontos acumulados podem ser trocados por passagens aéreas, cashback, com dinheiro na conta, mais de 60 mil produtos disponíveis na C6 Store ou crédito na fatura do cartão. O C6 Bank reduziu o limite mínimo necessário de pontos átomos que podem ser transferidos para o programa de fidelidade da companhia aérea parceiras. Agora, clientes do banco já podem transferir a partir de 5 mil pontos átomos para o programa Latam. Antes era 10 mil pontos. O programa TudoAzul, o limite mínimo para transferir, caiu de 5 mil para 100 pontos. Na transferência para os bairros, o limite foi mantido de 5 mil pontos. O programa de pontos átomos é o programa de fidelidade do C6 Bank. Com ele, o cliente que usa o cartão C6 ou C6 cartão Platinum acumula 0,3 pontos a cada real gasto no débito e 0,5 pontos a cada real gasto no crédito. Já os clientes com o cartão C6 Carbon acumulam 2,5 pontos a cada dólar gasto na função crédito. A adesão ao programa é gratuita e os pontos átomos não expiram. Ou seja, o cliente não paga nada e pode acumular os pontos por quanto tempo quiser antes de trocá-los ou transferi-los. Já os clientes que quiserem acumular pontos átomos mais rapidamente, podem contratar um dos planos de acelerador disponíveis. Com o plano C6 Mais Pontos, que custa R$ 6,00 ao mês, os clientes passam a acumular 0,10 pontos átomos a cada real gasto no débito, 3 vezes mais do que o normal. E 0,28 pontos átomos a cada real gasto no crédito, 5 vezes mais do que o normal. Com o plano C6 Mais Pontos, que custa R$ 20,00 ao mês, o cliente acumula os mesmos 0,10 pontos átomos a cada real gasto no débito, 0,28 pontos átomos a cada real gasto no crédito e mais de 600 pontos fixos todo mês. Já os clientes com cartão Platinum, podem contratar também o plano C6 Platinum exclusivo. Com ele, o cliente acumula 10, 0,10 pontos átomos no débito e 0,40 átomos no crédito, 8 vezes mais do que o normal. O plano C6 Platinum custa R$ 40,00 por mês, mas a mensalidade é estornada caso o cliente gaste mais de R$ 4,00 por mês no crédito. Após acumular os pontos átomos, os clientes podem transferi-los para companhias aéreas parceiras ou trocá-los por passagens aéreas, cashback com dinheiro na conta ou mais de 60 mil produtos e serviços exclusivos disponíveis na C6 Store, loja virtual do C6 Bank. Também é possível utilizar os pontos átomos acumulados para pagar compras de cartão de crédito com o recurso PagContas, conhecido no exterior como PWR, sigla para Hey With Rewards. E que chegou ao Brasil exclusivamente no C6 Bank em parceria com a Mastercard. Assim como o acúmulo de pontos não é necessário esperar fechamento da fatura para utilizar o benefício, é possível utilizar o PagContas imediatamente após a aprovação da compra no cartão de crédito. Quando a transação aparecia na linha de tempo, basta acessar a linha de tempo e cartões e trocá-los por pontos. O crédito do valor será realizado na fatura, em aberto ou na próxima fatura. Os valores mínimos de transferências de pontos para companhias aéreas parceiras podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prédito. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês, novidades do C6 agora. Clientes TudoAzul pode transferir 100 pontos para o Atomos. Smiles e Latam, 5 mil pontos Atomos. E para a TAPE, elevou-se para 50 mil pontos. Com redução apenas para Latam, manteve Smiles e redução para Azul. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fight 714, um grande abraço. Tubarão Gold, um grande abraço. João Vitor Teodoro, um grande abraço. Alex Souza, São Paulo, um grande abraço. Lucas Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.